Boa noite ou bom dia, boa tarde para quem for assistir esse vídeo depois. E aí galera, tudo bem? Professor Paulo Machado na área. Para você que não me conhece, eu sou Paulo Machado, professor de Direito Comissional aqui no Distrito Federal há mais de 12 anos e criador do programa Tropa da Aprovação. Um espectadores, dois espectadores, cinco espectadores. Galera está entrando, Daniel Batista acabou de entrar, Ana Paula também entrou. Galera está entrando, opa, menos de um minuto já estamos com mais de 15 espectadores. Opa, o Alisson na área. É isso aí galera, hoje resolvi fazer ao vivo, primeiro, hoje é o primeiro dia do primeiro workshop Tropa da Aprovação. Para você que não sabe, na semana que vem, na segunda-feira, eu vou abrir inscrições para o meu programa de treinamento para concurso público. Mas antes de nós falarmos em inscrições, nós vamos aqui ter uma semana 100% online, 100% gratuita, para você se preparar para concurso público. Hoje eu vou falar galera, eu acho que vocês já viram o tema aí, né? Daniel Batista na área. Estela, minha querida, inclusive do Tropa número 1, Estela. Tamo junto. Estela que cumpriu essa semana um super programa que eu criei para pessoas estudarem para concurso, que é o programa Top 5. Foi ou não foi a Estela que está me acompanhando aí? O Alisson está na área. Aldo, show de bola. Já temos quase 30 pessoas ao vivo e apenas um minuto de transmissão. Muito bom galera, muito bom. Hoje eu vou falar sobre os 5 primeiros passos que você precisa dar para passar no concurso dos seus sonhos. E eu acho que hoje é um dia todo especial para eu falar sobre isso, porque hoje eu entreguei os títulos que é a última fase antes de escolher o cartório, que é a última fase do meu concurso antes de escolher o meu cartório. É isso aí. Você é tabelião lá no estado da Bahia. Não tinha dia melhor para fazer uma transmissão do que hoje, galera. Simplesmente estou muito emocionado. Hoje eu não vou conseguir segurar a emoção. Se eu chorar durante a transmissão, pelo amor de Deus, me perdoe. Mas eu não consigo fazer as coisas sem intensidade. Não consigo mesmo. Eu vou falando logo. Se você estiver desanimado na caminhada para o concurso, fica comigo aí porque você vai ressuscitar hoje. Você vai ressuscitar hoje, meu filho. Hoje você ressuscita. Hoje você vai ressuscitar para o concurso dos seus sonhos. É isso mesmo. É muita gente aí. Leandro Antunes, meu parceiro. Gente, eu cada dia fico mais feliz com essa audiência. Leandro Antunes, simplesmente major da polícia militar. Quase comandante da polícia militar. É major mesmo, Leandro? Me confirma aí. Major da polícia militar na minha audiência. Galera, é sensacional. Muito top. Muito top. Muito top. Gente, se eu já grito normalmente aí nos meus vídeos, você imagina hoje. Depois de três anos aí de muita ralação. Depois de três anos. Aliás, galera, sei que está chegando aí. Marque os seus amigos. Marque os seus amigos. Compartilhe esse vídeo. Não deixe de curtir. Porque quanto mais você curte, quanto mais você comenta, quanto mais você compartilha, mais pessoas eu posso ajudar. E eu, particularmente, gosto de ajudar, pessoal. Eu, sinceramente, o dinheiro para mim está em segundo lugar. Primeiro, eu gosto de contribuir. Porque eu sei que quando você põe o olho no ser humano, o dinheiro vem logo atrás. Então, eu gosto de contribuir. Então, me ajude a contribuir. Lidiane está falando. Então, sorteio um DVD. Pode deixar, Lidiane. Promessa. Sorteio um DVD ainda hoje. Galera. Pois é. Nós estamos aí, com mais de 30 espectadores. Quase 40 espectadores ao vivo. Marque o seu amigo aí. Marque o seu amigo. Não é possível que você vai deixar o seu amigo de fora. No primeiro dia do Workshop Tropa da Aprovação. É uma semana gratuita. Uma semana gratuita, galera. De muito conteúdo. Muito, 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 muito conteúdo. Hoje, eu estarei com vocês. Mas, durante a semana, vocês terão o professor Júlio Vieira. Professor Carlos Alfama. Vocês terão Maxwell Paris. Vocês terão Flávia Rita. Vocês terão Carlos Alfama. E terão Emerson Caetano. Terão o professor Eliesner. Galera. Sensacional. Almenir Paz. Muito obrigado, querido. Ela está dizendo que sou sua fã. Galera, estou me sentindo artista. Olha só. Shirley. Shirley, lá do Gama. Está esperando o DVD dela. Pois é, Shirley. Nós temos que marcar de encontrar aí. Para você pegar o seu DVD. Ou então, você passa lá no Espaço Campos de Itaguatinga. Qualquer dia. E pode retirar. Galera. Olha só. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos começar esse negócio. Estamos aí com mais de 40 pessoas ao vivo. Quanto mais você curtir. Quanto mais você marcar os seus amigos aí. E mais pessoas eu posso ajudar nessa transmissão. Olha. Galera. Seguinte. 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 Deixa eu falar uma coisa para você. Muita gente me pergunta por que que eu criei o programa Tropa da Aprovação. E a resposta é muito simples. A resposta é muito simples. Fê-me. Por que que você criou o programa Tropa da Aprovação? Por quê? Por um motivo simples. Galera do Amapai. Que isso, hein? Adrielso. Tamo junto. Galera. Por que que eu criei... Olha o Theo aí do Rio Grande do Sul. É o Brasil todo representado aqui. Muito bom, galera. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Por que que eu criei... Olha aí, Theo. Por que que eu criei o programa Tropa da Aprovação? Por um motivo muito simples. Por um motivo muito simples. Eu dou aula há mais de 12 anos. E sempre gostei de ajudar pessoas. Eu tenho certeza que a missão que o Papai do Céu me deu nessa terra foi contribuir para o ser humano. Contribuir com a mudança. Contribuir com a melhora. Contribuir com a conquista. Sonhar com as pessoas. O sonho delas. Pegar na mão e caminhar até o momento da aprovação. É por isso que eu criei o programa Tropa da Aprovação. É por isso. Porque eu acredito que você que está me assistindo pode ser melhor do que você é nesse momento. Porque eu acredito que mesmo que você tenha feito supletivo como eu fiz, você pode alcançar e realizar o seu sonho de passar, seja em qual concurso for. Se você estiver disposto, se você estiver disposta como eu, a pagar o preço, eu tenho certeza que você pode passar no concurso que você quiser. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu me lembro até hoje, teve um rapaz que já era aprovado em concurso, e cuidado, nem sempre uma pessoa aprovada em concurso tem a melhor palavra para você. Essa pessoa disse para mim assim, Paulo, você vai precisar de muito tempo, você vai precisar de mais de dois anos, talvez três anos para passar em concurso. Não comece nessa empolgação toda não, porque eu demorei muito tempo e você vai demorar também. Só que eu não sei como você é, mas eu, quando uma pessoa me desafia, quando uma pessoa diz que eu não consigo, que eu não vou chegar onde eu determinei que vou, aí meu amigo, a briga é muito grande, porque eu não paro, eu não paro, e mesmo aquele camarada dizendo que eu não passaria, eu não parei, pelo contrário, eu dobrei a minha carga de estudo, é isso aí, eu dobrei a minha carga de estudo. E sabe o que aconteceu? Eu não demorei dois anos para passar no meu primeiro concurso. Eu não demorei dois anos, eu passei em menos de seis meses de estudo. Na época era uma coisa fantástica para mim, passei no concurso para técnico, aqui no Distrito Federal, nível médio. Talvez é pouco para você que está me assistindo, talvez é muito, mas para mim era uma coisa fantástica. Foi um dos meus primeiros concursos, e eu fui lá e passei em menos de seis meses, mesmo as pessoas dizendo que não existia tal possibilidade. Ei, a propósito, para você que está me assistindo, sabe aquele tal impossível? Eu não acredito nele. Eu não acredito. Eu acredito que tudo existe um preço a ser pago. E se você estiver disposto, se você estiver disposta a pagar o preço, você vai alcançar o seu sonho. A Lidiana está perguntando, técnico de onde, né? Um dos concursos que eu passei aqui no DEF foi Secretaria de Gestão Administrativa. Oh, a famosa SGA. Um dos concursos foi esse aí. Vou falar de outros antes da transmissão. Esse primeiro que eu passei foi muito legal. Galera, seguinte, continuando aqui. Nem comecei ainda, olha lá. Os cinco passos, deixei anotadinho ali, para você conquistar os seus sonhos. Os cinco primeiros passos para você passar no concurso dos seus sonhos. Estava só comentando algo aqui, pessoal. Porque eu tenho certeza que tem um monte de gente que está me assistindo, que está escutando do amigo, que está escutando do marido, que está escutando da esposa, que está escutando do professor. Porque tem professor que coloca pessoas para baixo. E aí, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas podem falar o que elas quiserem. Só que as palavras dessas pessoas sobre a sua vida, só vai ter a importância que você der a elas. Porque se você determinar que aquela palavra, ao contrário de colocar você para baixo, vai jogar você para cima, para onde você quiser. É isso que vai acontecer. Você decide o que aquela palavra vai fazer com você. A propósito, meu querido, se você está desanimado, se você está cabisbaixo, se você está dizendo eu não vou conseguir, eu já convido você para mudar o seu vocabulário a partir de agora. Assim como eu, com postura de campeão, ombro para trás, peito para frente, voz firme, diga, eu não vou parar. Eu decido continuar. Eu vou resistir. Eu vou alcançar o meu sonho, custe o que custar. Custe o que custar. Deixa eu começar aqui. É muito especial porque não interessa o tanto que você já conquistou. As pessoas sempre, sempre vão aparecer alguns otários, porque a palavra é essa. Não interessa o tanto que você já conquistou, sempre vão aparecer alguns otários, alguns babacas, alguns filhos de alguma coisa que eu não ouso chamar nessa transmissão, que vão dizer que você não vai chegar lá, que você não vai conseguir. Não interessa. Mesmo depois de eu já ter passado em vários concursos, de já dar aula mais de 9, 10 anos, quando eu resolvi estudar para o concurso de cartório, algumas pessoas começaram a rir, e disseram lá, lá vem o Paulo, Paulo sonhador, é, Paulo sonhador, lá vem o Paulo. Concurso para juiz é difícil, concurso para promotor é difícil, concurso para procurador da república é difícil, concurso para técnico, Concurso para cartório, tinha gente que falava assim, para cartório, ei, faça como eu, quanto mais otário aparece para dizer que eu não vou chegar lá, Mas, eu me levanto para alcançar aquilo que eu decidi alcançar, porque eu sei que o papai do céu me capacitou, e eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar o sonho que eu quiser, desde que eu esteja determinado a pagar o preço para alcançar aquilo que eu sonhei para mim. E aí, você está disposto a pagar o preço? Deixa eu começar, os 5 passos, os 5 primeiros passos para você passar no concurso dos seus sonhos, 5 primeiros passos, Primeiro passo, comece, primeiro passo, comece, essas dicas eu vou usar para concurso, essas 5 dicas, Mas, eu poderia utilizá-las para você começar a academia, para você começar a fazer inglês, para você realizar qualquer coisa, Esse são os 5 primeiros passos para você realizar qualquer coisa, na verdade. Essas dicas, essas 5 dicas, eu aprendi com um coach muito famoso, chamado Jerônimo Temel, e eu quero compartilhar as ideias dele, voltadas para concurso, ele não falou para concurso, Mas, eu peguei e vou adaptar aqui para concurso, porque eu tenho certeza que foi isso que eu fiz para conseguir passar no concurso para tabelhão, Não só no estado da Bahia, mas também no estado do Mato Grosso, e recentemente agora, no estado do Pará. Estado do Pará e do Mato Grosso, ainda falta algumas, ainda falta o finalzinho, prova oral nesses dois estados, Mas, no estado da Bahia eu já completei totalmente, querido, primeiro, comece, comece, você precisa começar, Ei, tem poder quem age, já diz Paulo Vieira, tem poder quem age, se você não agir, nada vai acontecer, Se você não agir, nada vai acontecer, se você quer mudar a sua vida, você precisa agir, você precisa começar, Ainda que você comece devagar, para alguns eu poderia dizer assim, comece devagar, esse é o primeiro passo, Quer passar no concurso do Senado, comece, e para você não ter nenhum trauma, comece devagar, Porque o cara está 10 anos sem estudar, o cara está 10 anos sem estudar, Aí, de repente, 10 anos sem estudar, aí o cara fala assim, ó, amanhã eu começo a estudar para o Senado, E vou estudar 12 horas por dia, Paulo, você acredita nisso? Acredito, acredito, se você colocar na sua cabeça e meter bronca, eu acredito que você consegue fazer isso, Não é o normal, não é o normal, não é a cartilha, o melhor é você começar devagar, Comece estudando duas, comece estudando três, alguns dias você chama os amigos e estuda um pouco mais, Cinco horas, seis horas, o importante é começar, o importante é sair do local onde você está, Você diz, poxa, eu tenho todo o português para estudar, beleza? Você tem todo o português? Comece estudando lá, pontuação, comece estudando lá, crase, estuda uma coisa, comece, Mesmo que seja devagar, mas comece, Ei, quanto tempo que você fala que vai estudar para aquele concurso? Quanto tempo, né? Concurso da PRF? Quanto tempo você diz que vai estudar para o concurso do Senado, para o concurso da Câmara? Ah, semana que vem, semana que vem eu começo a estudar para o concurso dos meus sonhos, Quanto tempo, né? Queridão, nada vai acontecer se você não começar, Você precisa iniciar, você precisa agir, Olha, acabou de entrar aí um dos meus ídolos, Mauro Moreira, Cara, simplesmente, já foi aprovado em mais de 14 concursos públicos que pagam mais de 10 mil reais, Mauro Moreira, que é procurador da AGU, Está na minha audiência aí, Olha só como é que está essa audiência, galera, Mauro Moreira está aí na audiência, Esse cara já passou em mais de 14 concursos públicos que pagam mais de 10 mil, E deixa eu te falar uma coisa, Ele passou no concurso para juiz do Maranhão, Antes de ter 3 anos de atividade jurídica, Logo depois saiu da faculdade, Tanto que ele nem pôde assumir a maestratura por conta disso, Mas sabe o que acontece? Sabe o que eu, sabe o que ele, sabe o que nós fizemos para passar nos concursos que nós passamos? Nós começamos, nós agimos, Parece simples o que eu estou dizendo, Mas é o primeiro passo, querido, É o primeiro passo, você precisa começar, O que está faltando para você começar? Ei, o que está faltando? Tem alguma coisa de pedir? Comece, você precisa agir, Mesmo que seja devagar, Mesmo que seja 5 minutos, Mesmo que seja 5 minutos, Comece, depois pula para 10, pula para 20, pula para 30, Pula para 1 hora, pula para 2 horas, Tem dia que você vai juntar com alguns amigos aí, Como eu junto de vez em quando com o Mauro Moreira, Com outros amigos, e de repente, você está estudando 12, 14 horas, E alguns dias excepcionais, Você não precisa fazer isso todos os dias, Eu vou falar mais sobre isso, Você não precisa fazer isso todos os dias, para passar em concurso, Mesmo que seja em primeiro lugar, Mas de vez em quando vai rolar isso, O preço tem que ser pago, Então, querido, Tem poder quem age, E mais poder ainda, segundo o Paulo Vieira, Quem age corretamente, E eu estou aqui, justamente para isso, Para ensinar você a agir, E agir corretamente, Querido, Primeiro passo, É você agir, Se você não sair, Do lugar, Você não vai alcançar, A sua aprovação, Você não vai alcançar, Você não vai falar inglês, Você não vai comprar um carro, Você não vai realizar, Nada na sua vida, Primeira coisa, você precisa começar, Parece simples o que eu estou dizendo, Mas tem muita gente que está me assistindo, Que está parado, Está na cabeça, Está na cabeça, O cara está na cabeça, Poxa, eu quero ser policial legislativo da Câmara, É o foco visionário, Eu já falei aqui em outras transmissões, Que não basta o foco visionário, Não basta você enxergar o que você quer, Você precisa ter o foco comportamental, Você precisa se comportar como quem vai passar, Você precisa se comportar, Igual aqueles que passaram em concursos anteriores, Se comportaram, E além disso, Você precisa ter o foco consistente, Que é começar e não parar, É ter consistência, Hoje eu estudei 5 horas, Amanhã não dá para se dar 5, Mas eu estudo 3, Depois eu estudo 6, Não é um conto de fadas, Você precisa ter o foco visionário, Você precisa ter o foco comportamental, Você precisa ter o foco consistente, Senão você não chega lá, Senão você não chega lá, Você tem que agir, Só que tem muita gente que não começa a agir, Sabe por quê? Porque essa pessoa, Associa dor, Ela diz, Poxa, vai doer, E eu tenho uma notícia para você, Vai mesmo, Vai doer mesmo, Você vai ter que sair da sua caverna, Você vai ter que sair da sua caverna, Ei, eu estou te convocando, Saia agora da caverna, Simplesmente saia, Simplesmente saia, Vai doer? Vai, Só que o prazer que você terá, Vai ser muito maior do que a dor, A dor é temporária, Mas para você que faz concurso, O cargo é para sempre, Então comece a agir, E aja de forma certa, Tenha o foco visionário, Tenha o foco comportamental, E tenha o foco consistente, Se comporte como alguém que vai passar, Se tenha consistência, A persistência de alguém que passa, Segundo passo, Para você, O segundo dos cinco primeiros passos, Para você, Passar em qualquer concurso, É você ter metas, Ei, Você que quer passar em concurso, Precisa ser, Apaixonado, Por, Metas, E aí, A Erika Pinheiro, Está me dizendo assim, Professor, O senhor está descrevendo os meus pensamentos, Estou parada, Desanimada, Mas vou começar a agir, Eu vou começar, Vou sair da minha caverna, É isso aí Erika, E diga isso em voz alta, Igual eu estou falando aqui, Diga isso com os ombros para trás, Com o peito para frente, Olhando para cima, Com arrogância de campeão, Galera, O segundo dos cinco primeiros passos, É você ter metas, Ei, Quem não tem meta, Está sempre no mesmo lugar, Está sempre no mesmo lugar, Você precisa de ter metas, Agora eu preciso te falar algumas verdades sobre metas, Eu preciso te falar algumas verdades sobre metas, A primeira verdade sobre metas é a seguinte, Você precisa de micrometas, E você precisa de macrometas, Aprendi isso com uma mulher chamada Chris Franklin, Top das galáxias, Depois sigam ela lá, Chris Franklin, Você precisa ter micrometas, E precisa de ter macrometas, Deixa eu te ensinar porquê filhote, Deixa eu te ensinar, A sua macrometa é passar no concurso do Senado, A sua macrometa é passar na maestratura, A sua macrometa é passar na PRF, Parabéns, Que meta fantástica, Estou aqui, Prometo estar aqui todo dia para te apoiar, Agora deixa eu te falar uma coisa, E as micrometas? E as micrometas? Porque a macrometa é uma coisa linda, E não se limite, Não se limite, Não deixe de sonhar com o juiz, Com o cartório, Não deixe de ter sonho grande, Por causa de pessoas, Que dizem que você não vai chegar lá, Agora é o seguinte, Você precisa ter micrometas, O que é micrometa? Sabe o que é micrometa? No mundo dos concursos, Por exemplo, É você dizer assim, Essa semana, Eu vou ler, Essa semana eu vou ler, 10 páginas de manhã, Do livro de direito constitucional, 10 páginas à tarde, 10 páginas à noite, Eu vou fazer isso, Segunda, Terça, Quarta, Quinta e sexta, Deixa eu falar uma coisinha para você, 30 folhas por dia, Significa 150 folhas, Em cinco dias, Em sete dias, 210 folhas, Se ligou? É micrometa, Em uma semana você cumpre a sua meta, Ei, A melhor forma de você saber, A melhor forma de você saber, Se você está indo no caminho, De alcançar sua macrometa, É você estabelecer e cumprir as suas micrometas, Estabelecer e cumprir as suas micrometas, Quantas horas você vai estudar hoje? Quantas horas você vai estudar amanhã? Quantas horas você vai estudar depois de amanhã? Tem coragem de estudar no sábado, Quando for preciso? Eu não estou dizendo que precisa sempre estudar no sábado, Eu não estou dizendo que sempre você vai ter que deixar de ir ao cinema, Eu não estou dizendo que sempre você vai ter que abdicar, Um final de semana com seu filho, Não estou dizendo isso, Mas se precisar, Você está disposto a pagar o preço? Ei, Você está disposto a pagar o preço? Você vai cumprir, Porque você precisa de uma macrometa, Mas você precisa de micrometa, Essa história, Ah, eu vou passar no concurso da PRF, Legal, Estou com você, Já falei, Estamos juntos, Mas qual a sua micrometa? E aí? Tem pessoa, Que acha, Que, Eu vou, Até ela, Ou alguma pessoa vai até ela, Vai pegar a cabecinha dela, E vai colocar em cima do livro, Para ela estudar, Deixa eu te falar uma coisa, A mudança na sua vida, Não sou eu que faço, É você, Ei, Pare de culpar os homens, Outros, O único responsável, Pelo seu sucesso, Pelo seu insucesso, É, Você, E a partir do momento, Que você passa a se responsabilizar, Você passa a ter poder, Porque você muda a hora que você quiser, A hora que você, Quiser, Queridão, A sua capacidade, A sua capacidade, De cumprir micrometas, A sua dedicação, Em cumprir micrometas, Vai fazer você, Ser uma pessoa, Diferente, Vai fazer você, Ser uma pessoa, Diferenciada, Diferenciada, Estabeleça macrometa, Quer passar no concurso, Mas estabeleça micrometas, Tenha metas, Seja, Apaixonado, Seja, Apaixonada, Por metas, Ei, Estabeleça metas, Para você, Passar nesse concurso, Que você quer, Olha o Tiagão falando aí, Tem que pegar a experiência de prova, Fazer provas que tenham as matérias parecidas, Com as do cargo desejado, Perfeito, Semana que vem, No dia 6, Eu vou abrir inscrições, Para o programa Tropa da Aprovação, E nesse programa, Eu desenvolvi algo, Fenomenal, Que é um ciclo de estudos, Programado por mim, Para você estudar, Programa, É um programa chamado, Top 5, É um programa sensacional, Que tem capacidade, De colocar você assim, Detalhadamente, Para seguir no rumo certo, E galera, Só que é o seguinte, Eu crio o programa, Eu estabeleço as horas, Para você estudar, Eu digo para você, Quais são as matérias, Que você tem que estudar, Eu digo, Qual o livro, Que você tem que ler, Eu, Estabeleço, Qual aula, Que você tem que estudar, Eu mando o simulado, Para você, Eu faço tudo, Mas se você não estudar, Se você não cumprir, Essas micrometas, Me esqueça, Eu não consigo fazer, Nada por você, E provavelmente, Você também não faz nada, Você precisa, Você precisa, Dar o seu, Melhor, Aliás, Deixa eu perguntar, Uma coisa aqui, Sobre o cumprimento de meta, Porque não basta, Eu dizer para você, Tenha meta, Que que adianta, Ter meta, E você não cumprir, Queridão, Vai uma pergunta, Para a galera, Opa, Bia Gasparini, Entrando na área, Ela treina comigo, Lá no estado de Minas, Beijo no coração, Bia, Olha só, Olha a pergunta, Que vai aqui, Em relação a meta, Porque o primeiro, Dos cinco primeiros passos, É você agir, O segundo, O segundo, É você, Ter metas, Mas para bater meta, Você precisa, De uma coisa muito importante, Que é essa aqui, Lá vai a pergunta, Olha, Olha a Estela, Por exemplo, Falando, Top 5, Mudou minha vida de estudante, O resultado é certo, Muito obrigado, Estela, Mas a Estela sabe, Olha só, Que está mudando, Porque ela, Está dando o melhor dela, O mérito, Estela, É seu, Você está pagando o preço, Você está estudando no sábado, Você está estudando no domingo, Você estudou na segunda, Na terça, Na quarta, Na quinta, Na sexta, Eu dei o caminho, Mas o mérito é seu, Aliás, Parabéns aqui para você, Querida, Galera, Seguinte, Olha a pergunta, Qual é, Escuta todo mundo, Olha para mim aqui, Qual é, O desprazer, Que você precisa, Enfrentar, Para alcançar, O sucesso, Da sua vida, Forte, Né? Qual é, O desprazer, Que você, Precisa enfrentar, Para alcançar, Sucesso, Na sua vida, Se quiser, Pode escrever para mim aqui, Aliás, Galera, Vamos curtir esse vídeo aí, Vamos comentar, Porque aí, Mais pessoas entram, Mais pessoas ficam sabendo, E eu consigo, É, É, Ajudar mais pessoas, Ei, Qual é, O desprazer, Que você, Precisa enfrentar, Para ter sucesso, Na sua vida, Eu quero que você, Tome cuidado, Tá? Porque muitas pessoas, Pensam assim, Eu estou fazendo, O que eu gosto, Na minha vida, O que eu nasci, Para fazer, E como eu estou fazendo, O que eu gosto, Eu não tenho, Que enfrentar, O que eu não gosto, Eu adoro dar aula, Eu adoro, Estar aqui, Falando com vocês, Eu adoro estudar, Mas você acha, Que é só moleza, Você acha, Que só vai ter, Tranquilidade, Você acha, Que no caminho, Só tem flores, Negativo, Queridão, Sabe, O que que tem no caminho, No caminho, Tem aquele negócio, De acordar cedo, No caminho, Tem aquele negócio, De vez em quando, De você, Aparentemente, Perdeu, O final de semana, No caminho, Sabe, O que que tem, Tem pessoas, Buzinando no seu ouvido, Dizendo, Que você não consegue, Que você não é capaz, Mas, Se você, Tiver uma coisa, Que eu vou falar, Daqui a pouco, Você vai perceber, Que você não para nunca, Querido, Olha aí, O Darcio Vinicius, Está dizendo assim, Horas bunda, Horas bunda, Aliás, Essa é uma expressão, Que eu escutei, Pela primeira vez, Na boca, Do professor, João Trindade, Não sei se o Darcio, Teve aula com ele, Professor, João Trindade, É, Que passou em primeiro lugar, Para consultor legislativo, Do Senado, Diz o seguinte, É, Grande segredo, Para passar em concurso público, Assim, De forma sintetizada, Ele disse, Horas bunda, Eu preciso de horas bunda, Quanto mais horas bunda eu tiver, Mais eu vou passar, No concurso, Dos meus sonhos, É isso aí, Meu querido, É isso aí, É pagar o preço, É bater, Macrometa, E micrometa, À medida que você vai bater, Micrometa, Você vai alcançando, Macrometa, Isso vale para qualquer área, Da sua vida, Apesar de nós estarmos falando aqui, De concurso, É, Você quer melhorar o seu casamento, Você quer melhorar a sua vida financeira, Você quer melhorar, Você precisa, Você precisa, Botar quente, Você precisa ser um realizador, Eu vou abrir um parêntese aqui, Dentro desse, Desse metas, Que é o seguinte, Você precisa de, Três coisas, Para estar blindado emocionalmente, Para você bater suas metas, Eu diria que você, Precisa de três coisas, Para se blindar, Primeiro, Ande com as pessoas certas, Eu sempre falo disso aqui, Se você, Não está muito motivado, Para o que você quer fazer, Provavelmente, Você está andando com a pessoa errada, Se você quer estudar, Para concurso público, E está estudando, E está andando, Com quem não estuda, Ou com quem, É, Com quem não estuda, Ou com quem, Não tem, O mínimo interesse, De estudar para concurso, Provavelmente, Você não vai se manter motivado, Você não estará blindado emocionalmente, Porque você, Geralmente, É a média das cinco pessoas, Com quem você mais anda, Qual é a sua média? Pense aí, Nas cinco pessoas, Com quem você mais anda, Elas te motivam, Ou elas te colocam para baixo, Será que não está na hora, De você mudar suas amizades? Eu não estou falando, Para você deixar de falar, Com essas pessoas, Mas será que não está na hora, De você adicionar pessoas novas? Às vezes, Você não precisa sair de casa, Basta você passar a seguir pessoas, Aqui no Facebook, Para você, Continuar seguindo, O seu sonho, Antes com as pessoas, Certo, Segundo, Leitura, E vídeos, Segundo passo, Para você ficar blindado emocionalmente, Muita leitura, O que você anda lendo? Leitura, E vídeo, Cuidado com a sua leitura, Cuidado com a sua visão, Cuidado com a sua leitura, Cuidado com a sua visão, Se você assiste a Globo, O dia inteiro, Provavelmente, Você não está motivado, Provavelmente, Você está pensando em traição, Provavelmente, Você está pensando em crise, Provavelmente, Você está pensando, Gente, Eu sou professor de direito constitucional, Mas você acha que eu fico o dia inteiro, Vendo, Ah, A Dilma volta, A Dilma não volta, E que não, Não, Gente, O que a mídia passa para a gente, É tudo negativo, Ah, Professor, Mas eu preciso ficar informado, Ah, É? Você precisa ficar informado? Então, Você que está me assistindo, Fala para mim, O que aconteceu na Suíça, Agora de manhã, O que aconteceu na Finlândia, O que aconteceu na Noruega, O que aconteceu na Suécia, Talvez você não saiba, E sabe por que você talvez não saiba? Porque lá não está acontecendo desgraça, Não está em crise lá, Na Suíça, Provavelmente todas as pessoas, Tem lá que tem idade, Para ter nível superior, Elas tem nível superior, Salário mínimo, Super alto, Muita realização, Nesses países, Tem cidade no estado, Tem cidade no Canadá, É, Que fica até oito anos, Sem ter um homicídio, E você escuta isso, De regra na mídia? Não, Então, Querido, Para você blindar-se, Emocionalmente, Primeira coisa, Ande com as pessoas certas, Segundo, Cuidado com aquilo que você anda lendo, Cuidado com aquilo que você anda vendo, Se ligou? Novela da Globo, Ei, Se liga, Se liga no movimento, Olha só, É muito necessário, É muito importante, Que você, Além de, Andar com as pessoas certas, De, Preocupar-se com a sua leitura, E com a sua visão, É importante você, Ter cuidado com as suas palavras, Cuidado com o que sai da sua boca, Filhão, Até uma palavra chegar na sua boca, Antes ela já foi pensamento, É um pensamento, Que geralmente virou um sentimento, Que criou a ação de você falar, Então, Quando você fala, Antes já veio um pensamento ruim, Já veio um sentimento ruim, Para depois você falar, Ou bom ou ruim, Não é? Então, Fale, Não utilize a sua palavra, Para se maldizer, E sim, Para se abençoar, Não interessa, No meu concurso de cartório mesmo, A gente tem alguns grupos, Que eu vejo, O pessoal o tempo todo, Reclamando disso, Reclamando daquilo, Reclamando daquilo outro, Sabe o que eu faço? Eu ignoro, Porque aqui dessa boca, Só vai sair aquilo que me abençoa, Aqui dessa boca, Gente, Ó, Tem tanta gente para falar mal de mim, Que eu não vou usar a minha boca, Para falar mal de mim, Eu vou usar a minha boca, Para profetizar, Para me abençoar, Para dizer, Eu consigo, Eu tenho tudo o que eu preciso, Para mudar a minha vida, Eu tenho tudo o que eu preciso, Para passar, No concurso dos meus sonhos, Os três passos, Para você se blindar emocionalmente, Primeiro, Se liga no movimento, Primeiro, Ande com as pessoas certas, Segundo, Para você andar blindado emocionalmente, Cuidado com a sua leitura, Cuidado com aquilo que você vê, Se liga, Terceiro, Terceiro, Alguém está ligado aí? Terceiro galera, É cuidado com as suas, Palavras, Ok? Legal, Então vamos lá, Primeiro dos cinco primeiros passos, É, Agir, O segundo, Dos cinco primeiros passos, É, Ter metas, Só que aí eu falei, Você tem que ter micrometas, E você tem que ter, Macrometas, E para você bater as metas, Você precisa ter um foco VCC, Foco visionário, Comportamental, E foco consistente, E eu também perguntei para você, Qual dos prazeres que você precisa enfrentar, Para alcançar sucesso na sua vida? Te ligou no movimento? E eu te disse, Para você ficar blindado emocionalmente, Você precisa de três coisas, Andar com as pessoas certas, Leitura e visão adequada, E você precisa, De, Ter cuidado com as suas, Palavras, Terceiro dos cinco primeiros passos, Para você passar no concurso dos seus sonhos, Você precisa, Organizar-se, Você precisa se organizar, Ó, Quantas pessoas, Que às vezes vão começar a fazer alguma coisa, E para por falta de organização, Ei, Se organize, Para você começar, Você não precisa se organizar, O primeiro passo é você agir, É você dizer, Eu quero, É você ir, Feito é melhor que perfeito, E progresso é melhor que perfeito, Do que, Ó, Feito é melhor que perfeito, E progresso é melhor que perfeição, Isso é uma das grandes verdades, Para a minha vida, Ultimamente, Feito é melhor que perfeito, E progresso é melhor que perfeição, Eu estou falando para você se organizar, Para a sua vida não ser uma bagunça, Porque você fica estudando 200 matérias, De forma toda aleatória, Isso é melhor do que nada, Porque tem poder quem age, Mas tem mais poder quem age certo, Então quanto mais certo você agir melhor, E o grande passo para isso é a organização, Eu não estou dizendo que você precisa ser o cara mais organizado do mundo, Para você passar no concurso, Não, Isso é mentira, Isso é mentira, Isso é mentira, Isso é mentira, Tem amigos meus, Que são tabeliães, Aliás, Um aprovado entre os três primeiros lugares, Que ele já perdeu prova oral, Porque ele não se organizou, Ele esqueceu, Ei, O fato de você ter vacilado em um determinado concurso, Esqueceu a data, Esqueceu o dia da prova, Não quer dizer que você não presta para passar em um concurso não, Isso é uma crença limitante, Arranque ela da sua cabeça, Agora, Arranque, É lógico que você, Gente, Nós falhamos, Eu estou mandando você se organizar, Para você começar, Aliás, Deixa eu aproveitar aqui, O programa topo da aprovação serve muito para isso, Para você se organizar, Para você saber para onde você vai, Você sabe o que você vai estudar na segunda, Você sabe o que você vai estudar na terça, Na quarta, Na quinta, Na sexta, No sábado, No domingo, Você sabe a hora de revisar, Você sabe qual o livro de constitucional que você precisa utilizar, Qual o livro de administrativo, Civil, Penal, Processo penal, Treinando pessoas nos últimos 3, 4, 5, 6 meses, Eu aprendi que as pessoas precisam disso, E por isso que eu desenvolvi um programa, Programa top 5, Para que as pessoas fiquem organizadas, Se você começar a treinar comigo, Você vai saber o que você vai estudar, Na segunda, Na terça, Na quarta, Na quinta, Na sexta, E você vai ter que fazer simulado comigo no sábado, No domingo, Você precisa se organizar, Você não pode estudar de qualquer jeito, Agora é o seguinte, O Tiago está falando, Não organizo e tenho mania de confiar na minha mente, Aí chega uma prova lá na frente, E cai uma questão fácil, Só que eu não revisei, Aí não fico fixada na memória, Perfeito Tiago, Exatamente por isso que eu criei, Exatamente por isso que eu criei um programa, Para dizer, Você vai estudar isso na segunda, Isso na terça, Isso na quarta, Isso na quinta, Isso na sexta, Agora deixa eu te falar uma coisa galera, Só funciona se você aplicar, Você vai aplicar, É, Você viu a Estela que está me acompanhando, Ela está achando fantástico, Ela mudou a história dela, Como, Como, Concurseira, Agora é o seguinte, Você precisa aplicar galera, Eu já vou mandando um recado aqui, Porque o meu papo é reto, Se você não aplicar, Aquilo que eu vou te ensinar, Não vai funcionar, Porcaria nenhuma, Você vai continuar, Você vai ficar pior, Porque você não vai ficar frustrado, Só funciona se você quiser, Pagar o preço, Tem um preço a ser, Pago, De vez em quando, Eu ensino as pessoas a memorizarem, Aí eu digo assim, Ó, Eu vou ensinar você a memorizar, 100 artigos, É, Em um dia, Ou pelo menos, A ideia principal do artigo, É, Em um dia, Aí a pessoa treina, 15 minutos, 30 minutos, Ah não Paulo, Não está dando certo para mim, Lógico, Você é um preguiçoso, Você é um preguiçoso, O cara quer, Eu estou falando, Estou ensinando o cara a memorizar, 100 artigos, Num dia, E ele está achando, Que vai funcionar, Em 15 minutos, Deixa eu te falar uma coisa, Filhão, Você está achando, Que o cara que passou, O Carlos Alfama, Vai estar aqui, Essa semana, O Hermes Caetano, Vai estar aqui, Professor Julio Vieira, Também, Maxwell Paris, Também, Todos esses caras, Têm uma história, Para contar, O Eli Esley, Vai estar aqui, Comigo, Essa semana, Nessa página, Eu quero que você, Acompanhe a semana inteira, O Eli Esley, Passou em 10 concursos, Um deles, O da Câmara, Onde ele está hoje, Mas tem um preço, E aí, Quem está me assistindo, Quem está disposto, A pagar o preço, Tem que pagar o preço, Eu não estou dizendo, Vou repetir, Não é o fato, De você ser desorganizado, Que vai impedir, Você de passar em concurso, Conheço um monte, De gente desorganizada, Que passou em concurso, Tá, Mas lógico, Se você se organiza, Você passa mais rápido, A sua paz, De espírito, É maior, A sua paz, De espírito, É maior, Você revisa, Mais rápido, Eu fico vendo, Às vezes, A pessoa estudar, Constitucional, A administrativa, Duzentas vezes, Faz duzentos cursos, E não grava, Não grava, Porque não revisa, Não grava, Porque não revisa, Porque não revisa, Ah não, É melhor, Porque é muito melhor, Passar a culpa, Para o professor, É muito melhor, Passar a culpa, Para o livro, Ei, Sabe qual o segredo, Para você gravar, Você precisa revisar, Agora, Comigo você aprende, De uma forma diferente, Eu ensino você, Memorizar, De uma forma, Sensacional, Agora, Independente, De qualquer técnica, Você precisa, Pagar o preço, Galera, Quarto, Dos cinco primeiros passos, Para você realizar, Qualquer sonho, Ó, Eu estou falando, Dos cinco primeiros passos, Ok, Já falei o primeiro, Que foi, Comece, Se preciso, Comece devagar, Para você não se assustar, Segundo, Segundo, Tenha metas, Seja apaixonado, Por metas, Tenha micrometas, E tenha macrometas, E para você bater metas, Você tem que ter foco VCC, Foco visionário, Foco comportamental, E além disso, Precisa ter também, Foco consistente, E eu falei para você, Que para você estar blindado mentalmente, Você precisa andar com as pessoas certas, Você precisa, Ter leitura, E você precisa ter, Visualizar, Coisas que te levam para cima, E além disso, Você precisa, Terceiro, Para você estar blindado, Ter cuidado com as suas palavras, Terceiro dos primeiros passos, Você precisa se organizar, Agora o quarto, Não repense, Não repense, Ei, Não repense, Não repense, Como assim, Você determinou, Que você vai, Começar a estudar, Eu não estou dizendo, Que você não pode mudar, O foco, Você queria passar no Senado, Agora quer passar na PRF, Isso é normal, Às vezes as nossas prioridades mudam, Isso pode acontecer, Você não pode ficar mudando, De dez em dez dias, Lógico, Mas você estudou seis meses, Um ano, De repente quer mudar, Normal, Pode acontecer, Pode acontecer, Mas é o seguinte, Quando eu digo, Não repense, Eu estou dizendo o seguinte, Você se programou, Ó, Você se programou, Para estudar, Direito constitucional, Na segunda-feira, E o assunto é direitos fundamentais, Se você se organizou, Para fazer isso, Ei, Não repense, Ó, Nem todo mundo, Talvez vai me entender, Mas quem procrastina, Vai entender exatamente, O que eu quero falar, Vai entender exatamente, O que eu quero dizer, Porque é o seguinte, As pessoas, Elas fazem o seguinte, Elas falam, Poxa, Elas têm uma dificuldade, Para dizer, Eu vou estudar tal matéria, De repente ela fala, Eu vou estudar, Eu vou estudar, Direito constitucional, Direitos fundamentais, No livro do Vicente Paulo, Aí, Quando chega na hora de estudar, Ela repensa, Ela diz, Não, Na verdade é melhor fazer outra coisa, É o Zé Curubu, Falando com você, É o Zé Curubu, Sabe uma hora que você repensa também, Você fala assim, Eu vou começar a academia amanhã, Aí no outro dia você acorda, Aí você repensa, Você fala assim, Não, Não, Acho que eu vou deixar para outro dia, Zé Curubu, Afasta ele da tua vida, Esse Zé Curubu, Essa voz, Sabe essa vozinha, Que fica falando dentro de você, É o Zé Curubu, Não dá ouvido para essa voz não, Não repensa, Se você determinou, Eu vou estudar direito, Galera, Essa dica é para o dia a dia, Se você determinou, Eu vou estudar direito, Não repense, Naquele dia você estuda, Aí depois, Tudo bem, Você pode se reorganizar, Mas se você determinou, Eu vou fazer alguma coisa, Não repensa não, Vai lá, Pensa, 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 Daqui a pouco está cansado, De tanto pensar, Você tem que agir, Ei, Pensar demais, Da obesidade cerebral, Pensamento sem ação, Tem que agir, Então para de ficar repensando, Você já pensou, Para de repensar, Você não decidiu, Que vai malhar, Você não decidiu, Que vai falhar, Bata o martelo, Bata o martelo, Bata o martelo, Bata o martelo, Diga, Eu vou fazer isso, Seja o dono, Da sua vida, Seja o dono, Da sua vida, Mude, Se está legal, Do jeito que está, Não muda não, Mas se estiver ruim, Eu vou dizer de novo, Sai da caverna, Vem para fora, Tem uma vida maravilhosa, Te esperando aqui, Ei, Tem uma vida maravilhosa, Te esperando aqui, Vem, Vem, Tem um ano, Tem dois anos, Tem três anos, Tem quatro anos, Que você quer fazer alguma coisa, E não faz, Eu estou falando sobre concurso, Mas aproveita para as outras áreas, Da sua vida, Aproveita para as outras áreas, Da sua vida, Para de procrastinar, Você é mais do que, O que você tem sido, Até hoje, Você pode, Você não é o seu passado, Ei, Notícia para você, Você não é o seu passado, Você é o que você decide ser, Hoje, Agora, Faça do seu futuro, Uma coisa tão maravilhosa, Que o seu passado, Simplesmente explodirá, E ninguém se lembrará dele, Um brinde ao futuro, Um brinde ao futuro, Se livre do passado, Para de repensar, Eu reprovei em vários concursos, Para cartório, Galera, Eu reprovei no Espírito Santo, Eu reprovei em Minas Gerais, Eu reprovei na penúltima fase, Lá no estado do Piauí, E daí, Meu filho, Hoje, Eu estou brindando, Entreguei meus títulos, Na última fase, Na Bahia, E eu quero que se danem, Os concursos, Onde eu não passei, Mas eu não vou repensar, Porque as pessoas repensam, Porque elas, Têm medo, E sabe qual o remédio para o medo? Ação, Como diz Gabriel Goff, Bora para a action, Bora para a action, Bora para a ação, Eu quero que se danem, Os concursos, Onde eu não passei, Foram aprendizado, Ei, O contrário de sucesso, Não é fracasso, Ei, O contrário de sucesso, Não é fracasso, O contrário de sucesso, É desistir, Você só perde, Quando você desiste, Se você está me assistindo, É porque você está vivo, Um brinde a vida, Minha gente, Um brinde a vida, Você está vivo, Vai lá, Faz de novo, Faz de novo, Faz de novo, Dane-se, Se o seu amigo, Passou na primeira, Dane-se, Se o seu amigo, Passou de primeira, Dane-se, O Gabriel está perguntando, Se eu vou disponibilizar no YouTube, Vou sim, Dane-se, Se o seu amigo, Passou de primeira, Dane-se, Porque se você passar na trigésima, Ainda vai estar valendo, Se você passar na quadragésima, Quadragésima, Ainda vai estar valendo, Eu mais reprovei, Em concurso, Do que passei, Dane-se, O que vale, São os concursos, Que eu passei, Isso vale para outras coisas, Da sua vida, Pare de focar, Sua derrota, Eu quero que você se lembre agora, Do momento, Que você foi foda, Do momento, Que você foi fera, Do momento, Que você realizou alguma coisa, Filhão, Sabe o que você faz, Ó, Levanta, Hoje é dia, Vamos recomeçar, Vamos lá, Vamos lá galera, Vamos lá galera, Vamos lá, Você é melhor, Do que você é agora, Você pode mais, Você pode mais, Você não é o seu passado, Se livre dele, Vai, Vai, Se livre dele, Se livre dele, Meu coração bate muito forte, Para dizer isso agora, Talvez tenha muitas pessoas, Que estão me assistindo agora, É, Que estão precisando de ouvir isso, Você precisa se libertar do passado, Ei, Eu também já reprovei, Por causa de um ponto, Eu também já reprovei, Por causa de dois pontos, De três, Ei, Eu também já senti, De vez em quando, Que a banca foi injusta, Porque a banca não, Reviu determinado ponto, Ei, Eu também, Já tive pessoas na minha família, Dizendo que eu não iria passar, Ei, Eu também já tive dificuldade, Para pagar o concurso, Para pagar a inscrição, Eu já tive que pegar dinheiro emprestado, Para pagar a inscrição, Já tive, Já tive, E não tenho vergonha de falar não, Eu fiz supletivo, Para terminar o segundo grau, E falo de boca cheia, Sabe por quê? Porque eu estou aqui para dizer, Que você é foda, Que você, Você não interessa, Quem está me assistindo, Você é foda, 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 Meninas, Me desculpem, Aqui parece um palavrão, Mas eu preciso mexer com você, Eu preciso arrancar, O meu compromisso é arrancar o melhor de você, Você é foda, Você consegue, Papai do céu, Colocou dentro de você, Forças inimagináveis, Eu quero que você desperte o gigante, Que tem dentro de você, Neste momento, Desperte o gigante, Que tem dentro de você, Neste momento, Para de repensar, Você não já falou, Que vai? Então vai meu filho, Vai, Nem sempre você vai conseguir, Nem sempre você, Vai conseguir de primeira, Às vezes você vai conseguir de décima, De vigésima, De trigésima, E daí, E daí, E daí, Vai lá, O importante é que você vai ter história para contar, O importante é que você vai ter história para contar, Nessa caminhada estudando para o concurso para cartório, Eu me lembro, Que quando a gente foi fazer o concurso, Para a segunda fase, Lá no estado do Piauí, Eu e mais ou menos uns 50 amigos, Invadimos uma pista do aeroporto de Brasília, Nós praticamente sequestramos o avião, Praticamente sequestramos o avião, É isso aí, Eu e mais uns 50 amigos, Porque a Gol, Atrasou o voo, Foi aquele dia que teve a famosa panha aérea, No Brasil inteiro, E aí, Chegou outro avião, E pessoas que estavam com horário, Depois do nosso, Iriam embarcar, E como nós não queríamos perder a prova de algum jeito, Nós falamos, Nós vamos conseguir ir, Vamos de algum jeito, E aí, Sabe o que nós fizemos? Nós caímos para dentro da pista, Nós, Ei, Eu não estou hiperbolizando não, Nós entramos na pista do aeroporto, E falamos, A gente só sai quando embarcar, Deixa eu te falar um negócio, Meu filho, Deixa eu te falar um negócio, E sabe qual é o nome disso? Determinação, Determinação, O nome disso é, Determinação, Se tiver que, Meu amigo, Se você tiver que estudar, Com um livro rasgado, Que o cara não quis, Estude com esse livro aí, Se você, Não tiver dinheiro para pagar cursinho, Estude com os vídeos que eu postar aqui, Estude com o que você conseguir aí, Mas estude, Não pare, Não repense, Você disse que vai, Então vai, Vai até o final, Você vai conseguir, Mais de 13 anos, Envolvido com o concurso, E eu descobri uma coisa, Só não passa quem desiste, Se você não desistir, Você vai chegar lá, Filhão, Se fosse fácil, Todo mundo faria, Ei, Se fosse fácil, Todo mundo faria, Se fosse fácil, Todo mundo passaria no concurso, Posta para mim isso aí galera, Escreva para mim aí, Se fosse fácil, Todo mundo faria, É assim, Tem gente que acha, Que é mole, Que é tranquilo, Não, Vai ter dificuldade, Filhão, Só que comigo é o seguinte, Pode vir dificuldade, Porque enquanto o papai do céu, Me der ar para eu respirar, Eu vou, Eu, Não, Paro, Por que você acha, Que eu chamo o meu programa, De treinamento, Tropa da aprovação, Porque a minha ideia, É que os caras, Agem como soldados, Que estejam dispostos, A dar a vida, Pelo objetivo, É foco, É foco, Porrada, Se fosse fácil galera, Todo mundo faria, Todo mundo que passou em concurso, Tem uma história para contar, Mais bonita ou menos bonita, Todo mundo tem uma história, Enquanto você não tiver essa história, Provavelmente você não vai passar, Segue filho, Segue, 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 A palavra é, Segue, Adiante, O quinto, Dos cinco primeiros passos, Para você passar em qualquer concurso, É, Tenha, É o seu, Para que, Ou o seu porquê, É o seu para que, Para que, Que você quer passar em concurso, Escreve para mim aí, Vocês estão me assistindo, Escreve, Para que você quer passar, Porque esse é o cinco, O quinto, Dos cinco primeiros passos, O primeiro, É você começar, O segundo, É você ter metas, E aí eu falei, Micrometas e macrometas, E para cumprir as metas, Foco visionário, Consistente e comportamental, E você precisa estar blindado emocionalmente, Para cumprir as metas, Que é através de andar com pessoas certas, De leitura, E visualização de coisas, Que te botam para cima, E de ter cuidado com suas palavras, Terceiro, É você se organizar, O quarto, Não repensar, O quinto, É para que, Qual é o seu para que, Qual é, Para que que você quer, Ei, Talita, Ei, Tiago, Ei, Estela, Lidiane, Ei, Dássio, Ei, Tiago, Ei, Fernando Soares, Bianca, O Alisson, Talita, Juan Pacheco, É, Eliana, É, Shirley, Bianca Amaral, É, Aldo, É, Vocês aí, Vocês, Gabriel Oliveira, Glória, O Alisson, Ana Paula, Vocês, Deixa eu falar um negócio, Para vocês, Deixa eu te falar uma coisa, Qual é o seu para que, Olha o Erival aí, Está dizendo assim, Eu fiz a inscrição, Da Polícia Civil do Pernambuco, E não iria fazer a prova, Mas depois dessas palavras, Tenho que ir, E vou passar, Amém, O primeiro concurso que eu passei, Eu me lembro até hoje, Olha só, Erival, Eu não iria fazer a prova, Porque eu não estava me sentindo preparado, Aí, Minha mãe disse assim, Filho, Confia no que você já tem, Vai lá, Tenha fé, Ela disse isso, E foi assim que eu passei, No primeiro concurso, Da minha vida, Foi assim, Eu nem iria, Fazer, Eu nem iria fazer, Você ligou? Eu fui lá, E passei, Tenha fé, Ei, Não espera estar pronto, Para começar a fazer, Não, Não, Para com essa história, Para com essa história, Ah não, Eu só vou depois que eu estiver, Não, O segredo é começar antes de estar pronto, Quando eu comecei a fazer concurso para cartório, Eu nem sabia o que era direito, Direito notarial, Registral, Estava nem aí, Gente, Eu chuto o balde mesmo, Eu chuto o balde mesmo, Porque eu sei que Deus me capacitou, Para ser foda, Deixa eu te falar uma coisa, Sabe por que eu continuei, Quando muitos pararam, Porque eu tenho um grande para quê, Sabe por que eu quero passar em concurso, Sabe por que, É para poder te motivar, É para poder ver pessoas aqui, Vertendo lágrimas, Como a Sheila já mostrou aqui, Só que dizendo que vão continuar, Ei, Sabe por que eu quero, Para eu poder dar uma vida, Abundante para os meus filhos, Olha a Shirley dizendo, Já sou concursada Paulo, Mas eu tenho um concurso do meu sonho, Vamos lá Shirley, Vou passar em mais um, Vou passar em mais um Shirley, A Shirley já passou em outro, Tenho certeza que a Shirley tem história para contar, Shirley tem historinha para contar, Só que o primeiro concurso que você passou, Ou foi fácil, Fala para nós aí, Olha aí, A Eta está dizendo, Passar para ajudar minha família, Meus filhos, Qualidade de vida exato, Para que você quer passar? Para que? Ei, Eu quero que hoje, Você pegue, Mesmo que seja uma folha de um caderno, Porque se eu falar cartolina, Você pode deixar para amanhã, Pega uma folha do seu caderno, E escreva o seu porquê, O seu para quê, Para que você quer? Eu quero, Eu quero, Para ter independência, Como diz a Thalita, Thalita, Eu quero mais detalhe, Eu não quero a palavra independência apenas, É, Eliana, Para viver e poder respirar aliviada, Quero ter o sentimento de dever cumprido, Eu quero mais detalhe, Para ajudar minha família, Meus filhos, Já está mais ou menos legal, Já está mais ou menos legal, Eu estou gostando, Só que eu quero detalhe, Eu quero detalhe, Ei, Eliana, Ei, Bianca, Ei, Vani, Ei, Thalita, Para que, Será que é para você poder, Ter duas férias, Três férias por ano? Será que é porque, Ei, Tiago, Boa, Eu quero descobrir novas experiências, No serviço público, Só isso, Tiago, Eu quero mais, Tiago, Quem sabe, Para comprar aquele carro top, Dos seus sonhos, Talvez você já tenha, Inclusive um carro top, Estou dando só um exemplo aqui, Ei, Minha querida, É para comprar aquela bolsa que você quer, É para, Não é só para ajudar seu filho, É para comprar aquele brinquedinho, Que seu filho gosta, É para você dar comida, Assim, Comida saudável, Lógico, Você não vai dar qualquer coisa para o seu filho, Mas, É para você dar aquela comida, Que seu filho merece, É para você viajar para a Disney, Me dá detalhe, Para que você quer me dar detalhe, Olha a Sheila dizendo, Saí do comércio e fui estudar, Passei com muito sacrifício, Depois de casada, Já tinha uma filha, Ei, Cadê os preguiçosos, Que já não, Eu sou casado, Tenho um filho, Não consigo passar, Olha a Sheila dizendo, Ela já era casada, Já tinha uma filha, Ela trabalhava, Teve que deixar, Boa Bianca, Boa Bianca, Boa Bianca, Eu quero ter uma vida diferente, Eu quero ajudar a minha família, Quero poder superar meus limites, Eu quero, Eu posso, Eu consigo, A Estelinha está falando para mim, Quero conquistar, Viagens, Cursos de capacitação, Casa dos meus sonhos, Boa Estela, É isso que eu quero galera, É isso que eu quero, É isso aí, Viajar para Nova York, Com as crianças, E o maridão, Show, É isso galera, Olha o Tiago, Ajudar meus pais, Viajar e seguir, Adquirindo mais bagagem, Sim galera, Eu quero detalhes, Ei, Eu quero compromisso, Eu quero que você, Anote, Anote, Eu quero que você coloque, Eu quero que você olhe para isso todo dia, Por que que você vai fazer, Por que que você não vai parar, Por que que você vai fazer de novo, Por que que você vai reprovar em 10 concursos, Mas vai lá para o décimo primeiro, E vai adiante, Por que que você vai fazer isso, Fala para mim, Por que, Para que que você vai fazer isso, Se você tiver um porquê grande, Você não vai parar, As pessoas vão parar, E você vai continuar, Você vai fazer acontecer, Eu não vou parar, Olha isso, Olha a Gila dizendo, Eu tenho duas filhas, E continuo estudando, Porque ela tem um porquê, Eu tenho certeza, A minha camarada está dizendo, Que eu quero uma casa, Que Deus abençoe, E te dê essa casa mais alta, Para você, Bianca, É isso galera, O segredo é o porquê, Se você tiver um porquê, Agora o seu cérebro, Precisa de detalhes, Eu vou falar muito sobre isso, Para o Tropa da Aprovação, Que eu vou abrir inscrições, Na próxima segunda-feira, Aliás galera, Que está me assistindo, Olha o Dig Digs aí, Quero comprar uma BMW, Yes, Isso, É isso, É isso, Essas coisas mexem com a gente, Olha o Thiago falando, Eu quero ser uma pessoa, Que vai fazer o diferencial, Para melhorar a administração pública, Perfeito, E quanto mais detalhes, Melhor, Olha o Alisson falando, Poder dar uma boa vida, Para meus filhos, Poder viajar, Ajudar meus familiares, Aquela casa, Aquele carrão, Eu não, Ei, O Alisson, Eu não quero aquela casa, Eu não quero aquele carrão, Ei, Sabe o que eu quero? Eu quero que você me fale, Qual o carro que você quer, Eu quero que você me fale, Qual a casa que você quer, Te ligou no movimento? É isso que eu quero galera, Detalhe, O seu cérebro precisa de detalhe, O seu cérebro não trabalha com generalidade, O seu cérebro precisa de detalhes, O seu cérebro precisa de detalhes, Detalhes, Quanto mais detalhes você der, Para o seu cérebro, Mais ele vai reagir, Não me venha com essa história de um carro, Não me venha com essa história de uma casa, Eu quero saber o que tem nessa casa, Ei, Ei, Qual o cheiro dessa sua casa? Vai ter um jardim nessa sua casa? Olha aí, O Alisson, Poxa, Eu quero uma X1, Eu quero um duplex no Noroeste, Olha o Aldo, Eu quero uma Lamborghini, Tamo junto Aldo, Porque eu quero uma Ferrari 458, Tá ali, Eu vou comprar, Galera, Eu me lembro, Hoje, É porque assim, Não é tão fácil aqui, Para eu mostrar para você, Mas assim, Só para te motivar, Sem qualquer ostentação galera, Sem qualquer ostentação, Mas deixa eu dividir com você, Queridão, Hoje, Eu tenho assim, Sabe, O prazer, A felicidade, De dizer o seguinte, É, É, Eu fiquei emocionado, Porque, Hoje eu estou num lugar, Que eu sonhei, Quando eu morava, Quando eu morava, Meu pai, Assim, Me deu uma vida muito legal, Tal, Mas, Quando eu comecei a morar com a minha esposa, Teve uma época que eu morei com ela, Na casa do meu sogro, E aí, O que eu tinha de imóvel, Era o quartinho lá, Na casa do meu sogro, Mas lá naquele quartinho, Já tinha minhas metas, E uma das minhas metas, Eu estou aqui, Nela, Nesse momento, Nesse momento, Eu estou nela, Uma cobertura, Triplex, Olha só galera, Uma cobertura, Triplex, Quando eu pensei, Em ter uma cobertura, Triplex, Filhão, Eu escondia, Para você ter uma ideia, Para as pessoas não acharem, Que eu estava ficando doido, Hoje eu tenho uma BMW, O pessoal me conhece, Na verdade, Tem sete anos, Que eu já tenho BMW, Mas galera, Quando eu pensei em ter BMW, Eu não tinha nenhum golzinho, Nenhum, E aí, Deixa eu te falar uma coisa, Deixa eu te falar uma coisa, Não interessa o tamanho do seu sonho, Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a ter um foco visionário, Comportamental, Consistente? Você vai chegar, Você vai chegar, Não interessa o tamanho do desafio, Não interessa o tamanho do desafio, Tiago está dizendo assim, Professor, Com quantos anos você saiu do supletivo? Eu fiz um supletivo cedo, Tiago, Com 17, Eu terminei, Segundo grau, Com 18, Normal, Na época, Eu jogava bola, Eu cheguei a jogar, Na categoria juniors, Eu inclusive viajei, Joguei num time São Paulo, Chamado Lemense, A Copa São Paulo de Futebol Junior, Na época, Eu tinha 18 anos, E aí, Por conta disso, Eu tive que fazer supletivo, E terminei, Como as outras pessoas, Com 17, 18 anos, Aliás, Com 18 anos, Não com 17, Mas, Fui lá e terminei, E nada disso impediu, Todo mundo está falando aí, Também quero uma 40, O que é 40, Galera? A galera está falando, Vai faltar 40, Porque eu também vou ter a minha, Ei, Galera, Muito show, Uma hora e 15 minutos, Gente, Eu estou muito feliz, Estou muito feliz, Sabe, Porque eu valorizo, Cada pessoa, Cada pessoa, Ah, Ponto 40, Ah, O Diggs está dizendo ali, Eu tenho, A minha, Eu acredito que ele deve ser, Policial, Ponto 40, Agora, Ponto 40, Agora, Eu entendi, Show de bola, Show de bola, E eu adoro essa galera, Que estuda para o concurso policial, Que essa galera é focada, Essa galera é sinistra, Aliás, Parabéns, Foco total, É, Gente, Agora esse, Esse, Neófito aqui, Na área, Já se ligou, Perfeito? Galera, Então, É isso, É o seu porquê, Se você tiver um grande porquê, Você não vai parar, Você não, Olha o Diggs está dizendo, Eu sou oficial da PM Goiás, Muito obrigado pela audiência aí, Oficial da PM lá, É de Goiânia, Diggs? É, Oficial da PM aí, De Goiás, E professor também, Cara, Gente, Eu tenho que agradecer muito a Deus, Eu sou muito abençoado, Muito, Muito, Muito abençoado mesmo, Porque, Sabe, É, Eu adoro, Assim, O meu público, Eu adoro que o meu público seja variado, Tem professor me assistindo, Tem pessoas concursadas, Que vão passar em outros concursos, Tem pessoas que nem querem mais passar em concursos, Já estão no concurso dos sonhos, É, Mas, Assim, Sabe, Gosto de escutar uma palavra que melhora, E é isso que me faz feliz, Isso é que me faz, É, Acreditar, Que o ser humano pode ser melhor, Diggs está dizendo aqui, Que é de Goiânia, É Goiás, Galera, É isso, Os cinco primeiros passos, Para você conquistar o seu sonho, Comece devagar, Comece, Se for preciso, Comece devagar, Mas, Comece, Ah, O Diggs está dizendo que me conheceu, Pela aula de saber direito, É isso aí, Para quem não sabe, Eu gravei a aula de saber direito, Galera, Cinco aulas, Ficou muito legal, Acesse lá no canal de saber direito, Que você vai encontrar, Coloca lá, Professor Paulo Machado, Com certeza você vai encontrar lá, Professor Paulo Machado, Saber direito, Você vai encontrar um curso lá, Bem legal, Bem legal, Olha o Vitor falando, Muito bom, Professor, Saber de onde o Senhor saiu, E ver que inspira tantas pessoas, A seguir seus passos, Só mostra, Que com força de vontade, Muito esforço, O ser humano é capaz, De tudo, Valeu, O Aldo falou, O Aldo falou, Falou com toda convicção, Hoje você conseguiu acordar, Aquele gigante que estava adormecido, Obrigado, Peme, Obrigado você, Aldo, A Bianca está dizendo, Teve aula presencial comigo, E disse que foi excelente, Muito obrigado, Do Bianca, O Erival, É do Tocantins, Mas está no DF só para estudar, Ele que foi meu aluno lá, Em uma instituição aqui no DF, Galera, Esse foi só o primeiro dia, De sete que nós teremos, Nem todos serão ao vivo, Mas se você quiser receber os sete vídeos, Hoje foi comigo, Mas vai ter Júlio Vieira na parada, Vai ter Carlos Alfama, Primeiro lugar para o Policial Legislativo no Senado, Vai ter, senhores, Flávia Rita, Vai ter Maxwell Paris, Vai ter Emerson Caetano, Vai ser uma semana de alta inspiração, De alta inspiração, E se você quiser, E se você quiser, Receber todos os vídeos, Quer receber todos os vídeos, Inclusive esse, Ó, Vai ter um link, Eu vou colocar um link, Aqui mesmo, Nessa live, Por enquanto não tem, Mas eu vou fazer uma edição, Nessa live, E vou colocar um link, E aí é o seguinte, Se liga no movimento, Nesse link, Você vai cadastrar o seu e-mail, Agora presta atenção, Na hora que você cadastrar, Vai chegar a confirmação do cadastro, Aí você tem que confirmar, Então confirma, Opa, Olavo aí, Sou cabo da PM Goiás, Meu sonho é ser policial do Senado, Show Olavo, Gente aí, Tem cabo da Polícia Militar, Tem oficial, Tivemos aqui já major, Procurador da Fazenda, Só galera top, Daísa de Ituiutaba, O Diogo está perguntando, Quanto tempo eu demorei, Para passar para a tabelião, É um processo, Que já está em 3 anos, Eu comecei em 2013, Finalzinho, 2014, 15, 16, Já estou aí com 3 anos, É isso aí, Esse concurso demora, Para caramba, Mesmo que você queira, Passar rápido, Às vezes não consegue, Porque um concurso demora, A Thalita está dizendo, Que estuda para as provas, De constitucional, Através das minhas aulas, Do saber direito, Que legal, Top demais, Show de bola, Show de bola, Galerinha, Então, Se você quiser receber, Todos os vídeos, Não esqueça de se cadastrar, Tá? E gente, Não saia desse vídeo, Sem curtir, E sem dizer, O que significou para você, Essa palestra, Eu queria muito, Muito galera, Eu queria muito, Que você colocasse, Eu sei que vai tomar, Alguns minutinhos seus, Mas, Se fez sentido para você, Eu quero que você escreva aqui embaixo, O que que significou, Essa palestra para você, Fez diferença na sua vida, Fez diferença na sua vida, Fez diferença, Então escreve aqui para mim, Escreve aqui para mim, Porque vai fazer a diferença na minha vida, Eu vou saber que eu estou no caminho certo, Beleza galera, Ó, E deixa eu dar um recadinho aqui, Deixa eu dar um recadinho, Porque senão tem gente que vai querer me esmurrar, Na semana que vem, Galera, Na segunda-feira, Às nove horas da manhã, Provavelmente nove horas, Eu vou abrir as inscrições, Para a tropa da aprovação, O Tiago está dizendo, Curou meu cansaço, Eu vou abrir as inscrições, Para a tropa da aprovação, Que é um programa, Que vai durar, Sessenta dias, Sessenta dias, Sessenta dias, Sessenta dias, No seu pé, Sessenta dias, Sem parar, Sem parar, Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado e domingo, Você vai receber vídeos todo dia, Gente, Esse curso não vai ser presencial, O Brasil inteiro, Pode comprar, O Brasil inteiro, Não interessa de onde você é, Você pode comprar esse curso, Programa tropa da aprovação, Gente, É um programa, Onde eu não vou ficar, Dando aula de constitucional, Administrativo, Civil, Penal, Não, Eu vou ensinar você, Memorizar a ideia principal, Dos 250 artigos da constituição, Isso vai ter, Já vou avisando, Deixa eu te falar, Para você memorizar a constituição, Comigo, Individualmente, Eu te cobraria, Sei lá, Três mil reais, Quatro mil reais, Tem pessoas, Às vezes, Que querem fazer isso comigo, Fora do meu curso, Tropa, E gente, Fora do meu curso, Tropa, É muito caro, Sério mesmo, Só esse curso aí, Só esse curso aí, Seria isso, Se você fosse, Para memorizar essa ideia principal, Mas isso vai ter no curso, Tropa, Da aprovação, Eu vou dar, Quinze aulas, Quinze aulas, Desculpa, Quinze aulas, É, De dez a quinze aulas, Vai ser de dez a quinze aulas, Sobre como memorizar, A ideia principal, Não é o artigo todo, A ideia principal, Dos artigos, Da Constituição Federal, Galera, E esse curso é o seguinte, Você vai receber ele como videoaula, O Diogo está me perguntando ali, O Diogo está me perguntando ali, É, Esse curso, Esse curso, Fica ligadão no movimento aí, Hein, Você vai receber como videoaula, Praticamente, Todo dia, Você vai receber vídeo, Ok, Eu vou gravar a aula, E, Essa aula, Você vai assistir, E vai ter muita coisa, Para aplicar, Já vou dizendo logo, Eu não quero preguiçoso, No tropa, Se você vem com preguiça, Não vem para o tropa, Não vem para o tropa, Agora, Se você quer fazer a diferença, Ei, Se você quer ter, Sangue nos olhos, Se você decidiu mudar sua vida, Vem comigo, Porque é nóis, Ok, Porque, Gente, Vai ter muita coisa, Vai ter muita tarefa, Para você cumprir, E, Se você não cumprir, Pode ter certeza, Que não vai fazer a diferença, Na sua vida, Eu vou ensinar você, Como memorizar a ideia principal, De todos os artigos, Da construção, Ei, Eu não falei um, Falei todos, Todos, Tá, Mas é o seguinte, A ideia principal, Não é o artigo todo, Porque é burrice, Ficar o, Se você for dar aula, Talvez, A técnica, Que eu vou te ensinar, Serve para você, Memorizar tudo também, Mas, Eu entendo que é mais inteligente, Só a ideia principal, Só a ideia principal, Perfeito? Galera, E, O pessoal está perguntando, Qual a duração do vídeo? Galera, De 30 minutos, Até uma hora e meia, Tá? Basicamente isso, De 30 minutos, Até uma hora e meia, Tá, Wallace? De 30 minutos, Até uma hora e meia, E esses vídeos, Geralmente, Vão ser quebrados, Então, Você assiste 10 minutos de manhã, 10 à tarde, 10 à noite, Tá? Então, Dá para fazer, Pessoal, Em qualquer lugar, Não interessa, Se você está trabalhando, Não interessa, É, É, Se você faz cursinho, Faz faculdade, Se você tiver vontade, Se você guardar uma horinha do seu dia, Você consegue fazer o tropa da aprovação, Você consegue, Você consegue, E nesse programa, O que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou criar, Eu vou passar para vocês, Um ciclo de estudo foda, Um ciclo de estudo foda, Para vocês fazerem, E além disso, E além disso, Galera, E além disso, Vai ter a memorização dos artigos, Da Constituição, Gabriel está perguntando, Se vai ter como salvar os vídeos, Sim, Vai ser possível, Ok? Vai ser possível, É, Galerinha, É, Seguinte, Seguinte, Ó, Então, Eu quero que você fique, Ligado, 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 Ligado no movimento, Serão 60 dias seguidos, Paulo, Vai ter vídeos motivacionais? Vai, 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 E bastante, E bastante, Durante o ciclo de estudos, Que eu vou passar para vocês executarem, Naturalmente, Eu vou estar dando aqui, Injeção de ânimo, Em vocês, Enfim, Gente, É muita coisa, É muita coisa, Não dá para falar assim tão rápido, Mas, Só o programa top 5, Que é um ciclo de estudos, Que eu montei de uma forma diferenciada, Para você estudar, Mas, A memorização da construção, Já valeria esse curso, Sem dúvida alguma, Agora, Eu quero que você fique ligado, Agora, Eu, Aí o pessoal está falando assim, Serve para qualquer matéria, Professor, Serve, Qualquer matéria, Ok? E esse programa, Dá para você montar o ciclo, Para qualquer concurso, Ok? Eu fiz um programa, Que serve para você, Para você montar, Para qualquer concurso, Perfeito? Legal, Senhores, Se liga no movimento, Se liga no movimento, Ó, É, Eu vou abrir as inscrições, Durante a semana, Eu vou dando mais detalhes, Tá galera? Ó, Eu vou abrir as inscrições, Na segunda-feira, Às nove da manhã, E eu quero que você, Fique ligado, No movimento, Pelo seguinte, Nós vamos ter, Alguns bônus especiais, Para os dez primeiros, Que se inscreverem, Depois eu vou ter, Outros bônus, Para os vinte primeiros, E depois para os trinta primeiros, É lógico, Que os dez primeiros, Vão ter, Ó, Eu quero, Que, É lógico, Que você vai ter, É, Os bônus dos dez primeiros, Serão melhores, Serão melhores, Ok? Dos vinte, Serão bons, Serão, Dos trinta também, Mas os dez primeiros melhores, Então, Nove da manhã, Prepare-se aí, O pessoal está apertando, A faixa de preço, Galera, O valor do curso, Eu vou adiantar para você, E ir se preparando, O valor vai ser, Ó, Eu falei para você, Que só a memorização da construção, Já seria, É, Mais ou menos, Uns três mil reais, Né? Mas não vai ser isso não, Fica tranquilo, Tá? Dez mil, Paulo, Também não, Galera, Um preço absolutamente acessível, Senhores, O valor do curso, Vai ser dois mil reais, E você pode dividir, Em até doze vezes, Dois mil reais, E você pode dividir, Em até doze vezes, No cartão de crédito, Ok? Paulo, E se eu quiser pagar a vista, Aí você paga mil e oitocentos, Ok? Dois mil, E você pode dividir, Em até doze vezes, No cartão, Perfeito, Galera, Show de bola? Então, Agora, Expliquei, Dei até o valor para vocês, Mil e oitocentos, Para quem pagar a vista, Dois mil, Para quem pagar no cartão, Agora, Presta atenção, Eu vou abrir esse programa, E não sei quando eu vou abrir de novo, Provavelmente, Uns quatro, Cinco meses depois, Então, Não deixe de participar, Paulo, Se eu precisar passar quatro cartões de crédito, É possível? É possível, Você pode pegar os quatro, Que a gente dá um jeito, Nós vamos ter uma equipe trabalhando, Em cima disso, Perfeito? Então, Dois mil reais, Mil e oitocentos reais, Para quem pagar a vista, E deixa eu dar um detalhe para você, Querido, Seguinte, Esse é um preço, Extremamente justo, Para aquilo que nós vamos alcançar, E é o seguinte, Não busque desconto, Busque resultado, Eu não estou aqui, Para dar desconto, Estou para dar resultado, Agora, Para eu dar resultado, Eu dependo, De, Você, Perfeito, Galera, Então, Com isso, Eu vou encerrando, O primeiro vídeo do dia, Com quase uma hora e meia, Galera, Foi um prazer estar com vocês, Um beijo no coração, Tamo junto, Não esqueça de dizer aqui, Por que que esse vídeo valeu a pena, Bianca, Tiago, Rinaldo, Gabriel, Até o Face, Está me expulsando, Está dizendo que falta três minutos, Para eu encerrar, Beijo no coração, Essa foi a maior live de todas, Tamo junto, Um abraço,